Música O Brasil volta a ter um presidente de verdade. Lula já trabalha na transição de poder, depois da vitória nas urnas. Reuniões da equipe em Brasília para acertar o orçamento de 2023. Montagem do novo ministério e negociações no parlamento para ter maioria no congresso. Um olho também nas ruas para manter a base popular que foi decisiva no triunfo eleitoral. Inspirados por Bolsonaro, arruaceiros interrompem o trânsito nas estradas e pedem golpe em frente aos quartéis. Mas o movimento perde força e o presidente derrotado perde apoio até de aliados. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o tempero da notícia que está começando agora, num Brasil que volta a respirar democracia. Música Lula já é o novo presidente do Brasil. Ele consolida o poder rapidamente. Horas depois de vencer a eleição, numa apuração que foi nervosa, todo mundo acompanhou apenas 2 milhões de votos de diferença, mas algumas horas depois já veio o reconhecimento da vitória. Em primeiro lugar, pela autoridade que mais interessa, a justiça eleitoral. O TSS reuniu e consolidou a vitória, o candidato do PT da Frente Democrática ganhou e está liquidado a fatura. Os presidentes da Câmara e do Senado, que não tem nada a ver com o PT também, olha. Lula é o presidente eleito. E ele começou a receber ligações internacionais, ainda na noite de domingo. Joe Biden, depois o presidente da China, Xi Jinping e Macron, da França. Sem falar do presidente da Argentina, que algumas horas depois do triunfo, pegou um avião de Buenos Aires e veio dar um abraço em Lula, em São Paulo. A gente tem as imagens aqui, olha. Obrigado, presidente! Que alegria! Felicitação! Obrigado, presidente! Logo depois do triunfo eleitoral, ainda no domingo à noite, Lula fez um discurso de estadista no hotel, cercado pela equipe. Ele disse que vai governar para todos os brasileiros. Claro, inclusive para aqueles que votaram no Bolsonaro. Bem diferente do atual presidente derrotado, que em 2018 falou, a minoria tem que se curvar para a maioria. Nada disso. Vamos acompanhar um trecho da fala de Lula. No que depender de nós, não faltará amor neste país. Vamos cuidar com muito o carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança. Um tempo em que o povo brasileiro tenha de novo o direito de sonhar e as oportunidades para realizar aquilo que sonha. Para isso, convido a cada brasileiro e cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição, mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. Depois, Lula, com os principais apoiadores, seguiu para a Avenida Paulista, onde havia uma multidão impressionante e aí fez um novo discurso. A voz rouca do velho líder voltou a ecoar pelo Brasil. Foi uma campanha da democracia contra a barbárie. Foi uma campanha daquelas pessoas que amam a educação, daquelas pessoas que amam o ser de tecnologia, daquelas pessoas que amam a cultura, daquelas pessoas que querem mais cultura, daquelas pessoas que querem trabalhar e ter remunerada de forma decente, daquela mulher que quer um salário igual ao homem exercer da mesma função. Essa foi a vitória das mulheres que não querem ser tratadas como objeto de camimbenza, querem ser tratadas como sujeita da história. É muito forte, né? A gente assistir essas imagens e relembrar a trajetória de Lula. Pouco mais de dois anos atrás, ele estava preso em Curitiba e agora é o presidente eleito. Por isso, Lula, até nessas primeiras falas, relembrou o seguinte, tentaram me enterrar vivo e não conseguiram. Eu estou aqui. É isso. O Lula, além de tudo, e o mais forte também, é que ganhou enfrentando uma máquina jamais vista no Brasil. o presidente derrotado, aliás, é a primeira vez que um presidente é derrotado numa reeleição. Fernando Henrique, Lula, Dilma conseguiram se reeleger, Bolsonaro não. Bom, Bolsonaro usou a máquina pública, dinheiro na véspera da eleição para comprar voto, uma máquina de mentiras, terror religioso, ameaças físicas e até assassinatos de militantes da oposição. Intimidações de toda a ordem. Tanto que o pessoal do Lula, em muitos casos, evitou usar adesivos no peito, adesivos nos carros e até bandeiras nas casas. Ainda assim, Lula ganhou e por isso, a vitória por 2 milhões de diferença é uma vitória épica, uma vitória heróica pelo fato de Lula ter enfrentado essa máquina impressionante. Bom, o reconhecimento do triunfo foi rápido, como eu disse, menos da parte do derrotado. Jair Bolsonaro manteve um silêncio de quase 48 horas e, com isso, alimentou o movimento golpista dos seus apoiadores mais radicalizados. Eles logo foram para as estradas com caminhões, parecia tudo já muito bem preparado, havia uma estrutura, alimentação, água, pararam estradas em vários estados brasileiros, principalmente no sul, no centro-oeste, mas também em São Paulo, em Minas Gerais. Temos aí imagens de vários bloqueios. Foram também para a porta dos quartéis pedir golpe militar, literalmente, não aceitam o resultado. Em Santa Catarina, um grupo de golpistas, bolsonaristas, fez a saudação nazista numa cena que correu o mundo, recebeu repúdio na Alemanha, de Israel, de todos os democratas no mundo. É verdade que, em alguns casos, as manifestações pareciam saídas de um hospital psiquiátrico. Aqui nós temos uma imagem desse rapaz aqui, marchando. É um negócio impressionante. e essa outra, de um homem que achou que era super-herói e tentou parar um caminhão que rompeu o bloqueio na estrada. Ele ficou pendurado no caminhão e andou quilômetros assim. Uma outra cena que chama a atenção pela maluquice dos bolsonaristas. Bom, mais para o fim da semana, essas manifestações perderam força, apesar das PMs e da Polícia Rodoviária Federal ter mostrado pouco empenho em reprimir essas arruaças. Veio a ordem do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para desobstruir a estrada e ele já avisou quem fizer manifestação antidemocrática vai ser tratado como criminoso. Mas tem alguém que precisa ser investigado, que é esse diretor da Polícia Rodoviária Federal. O Silvio Neivasques, além de não desobstruir as estradas, no dia da eleição ele colocou a PRF para atrapalhar o voto das pessoas, especialmente no Nordeste, onde o Lula tem maioria de apoiadores. Depois das comemorações e descumprimentos, Lula tirou alguns dias de descanso na Bahia, enquanto a equipe de transição sob comando do vice-geral do Alckmin está trabalhando. Foi a Brasília, ao lado de outros, a Luiz Mercadante, Wellington Dias, eles foram negociar ajustes no orçamento para 2023 com dois objetivos principais. O Bolsa Família que volta a existir vai se manter em R$ 600, como disse o Lula na campanha e eles querem recriar programas sociais que o Bolsonaro desmontou, como farmácia popular. Surgiram já alguns nomes para compor a equipe de Lula, por exemplo, no meio ambiente Marina Silva, o Ministério dos Povos Originários, Sônia Guajajara, as duas provavelmente serão indicadas durante a participação de Lula num importante evento internacional, a Conferência do Clima que acontece no Egito. Lula irá para lá agora no mês de novembro e pode fazer o anúncio de Marina e de Sônia Guajajara ou de outro nome que ocupe aí essa função já nesta visita internacional. O Bolsonaro, enquanto isso, é abandonado por líderes da direita que rapidamente reconheceram a derrota. O Arthur Lira, presidente da Câmara, falou, acabou o jogo, bola para frente. O Mourão, que é o vice do Bolsonaro, eleito senador, também falou, apesar de críticas ao PT, perdeu, perdeu, acabou. E o Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo, bolsonarista, até o empresário da religião, Edir Macedo, dono da Igreja Universal, disse, Deus escolheu o Lula, vamos tocar a vida. Bom, o país vai ter que lidar ainda com alguns setores radicalizados que não aceitam a derrota, espera-se que a justiça saiba punir quem atacou a democracia que saiu vitoriosa nessas eleições. quem vai para a panela de pressão essa semana é a imprensa tradicional brasileira. Globo, Folha de São Paulo e UOL, outros canais de televisão, outros jornais, todos eles apoiaram o golpe contra a Dilma em 2016. Apoiaram a Lava Jato para impedir Lula de ser candidato em 2018. Agora, nos últimos anos, se arrependeram, ficaram com medo, a água bateu aqui, olha, porque viram o risco. Todo esse processo iniciado em 2016, nós dizíamos, ah, estão querendo tirar a Dilma, achando que vai depois vir uma normalidade, quando você mexe com a democracia para atacar um dos lados, tudo mais se compromete. Não vai sobrar pedra sobre pedra, dizia a Dilma. E a imprensa brasileira que ajudou a fomentar o ódio contra Lula, o ódio contra o PT, no fundo, o ódio contra a democracia. Todo esse ódio se voltou contra a mesma imprensa. A Globo não consegue sair na rua para fazer matéria nas manifestações bolsonaristas. Aliás, jornalista nenhum. São perseguidos pelos bolsonaristas mais radicalizados. Curioso ver essa mesma imprensa que defendeu o golpe contra a Dilma. Agora, quando há essas manifestações golpistas de arruaceiros nas estradas que não aceitam a derrota eleitoral, a Globo estava chamando atos antidemocráticos, atos golpistas. Descobriram agora? 2016 já era golpe. Então, essa imprensa precisa pensar melhor. Quantas vezes vai cometer o mesmo erro? Em 1964, no golpe militar, fizeram igual. Apoiaram, acharam, não, tira aí esse governo comunista, na época já tinha isso, é comunista, tira, daqui a pouco volta para o normal. E não voltou. Ficaram 20 anos no poder os militares. Dessa vez, parece que nós conseguimos reverter a situação mais rapidamente. Ainda bem. então, esta imprensa tradicional que representa um pedaço das elites brasileiras precisa pensar. Por isso que ela está na panela de pressão. Quantas vezes ela vai cometer o mesmo erro? Quanto custou o golpe contra a Dilma que acabou fomentando essa legião de arruaceiros, de amalucados que querem derrubar literalmente a democracia? Custou caro, né? Então, a imprensa brasileira vai para a panela de pressão e a gente espera que dessa vez tenha aprendido. Bom, nosso cafezinho especial nesta semana vai para todas e todos que lutaram muito ao longo dos últimos quatro anos. Na verdade, desde 2016 quando houve o golpe contra a Dilma Rousseff. Porque a gente fala na vitória do Lula, triunfo do Lula, mas o Lula não é o tipo de líder que vai assim na frente, ele conduz as massas, não é? Ele é uma liderança importante, um articulador, mas o Lula é o resultado das lutas sociais acumuladas no Brasil, da história recente do Brasil. Ele é resultado das lutas que vem desde do ABC nos anos 80, da organização dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos governos do PT, dele e da Dilma, dos partidos políticos. O Lula é resultado de tudo isso. Importante dizer, a vitória da última semana não foi uma vitória de Lula e do PT. É uma vitória mais ampla, de uma frente democrática que se formou contra o bolsonarismo. Ok, isso é fato. mas é fato também que sem Lula e esse movimento organizado que existe em torno dele não haveria vitória. Só Lula e este movimento tem base, tem sustentação, tem raiz popular para aguentar o tranco e vocês viram como foi difícil. Uma vitória por 2 milhões de votos. Então, Lula e PT não ganharam sozinhos, mas sem Lula e PT não haveria a vitória e sem a resistência inclusive dos anos mais difíceis. Hoje eu vejo jornalistas, a turma da imprensa tradicional, muita gente se arrependeu de ter ajudado o golpe contra a Dilma em 2016, mas na hora mais difícil, quem lutou na hora mais difícil teve o mérito. Na hora que o Lula estava preso, na hora que muita gente dizia assim, acabou, o PT acabou, o Lula acabou, acabou. e não tinha acabado. Por quê? Muita gente resistiu, fez-se ali a vigília em Curitiba, a batalha jurídica, a batalha política e tudo isso somado resultou nesse triunfo que foi um triunfo da democracia. Então, um cafezinho não só para o Lula, claro, que é o líder disso tudo, mas para todo mundo que está aí do outro lado, que está aqui e que lutou ao longo de quatro anos e nos momentos mais difíceis. Um cafezinho a gente merece. umfem Legenda Adriana Zanotto